Oi, meus amigos! Mano, hoje, vocês estão vendo aquele belíssimo lago lá no fundo do oceano? Mano, eu vou pegar a minha boia gigante e vou me colocar aqui dentro e vou pular no lago. E vamos ver o que vai acontecer nesse vídeo de hoje. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Vai descer lá embaixo, vai descer lá embaixo, vai bater no portão, vai bater, vai bater. Quer ver quebrar a mão o portão? Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Bora. Meus amigos, olha hoje o que eu tenho aqui, a bola gigante. E mano... Mas tá meio murcha. Não, ela tá meio murchinha, mas... Você vai fazer o que? Você vai se amarrar aí? Você não sabe o que eu vou fazer? Dentro? Eu vou pular, eu chamei todo mundo aqui já pra baixo, rapaziada, porque eu vou entrar dentro da bola, aqui dentro, ó. E eu vou pular no lago com ela. Mas você fica de cabeça pra baixo. Aí eu vou morrer, não quero isso. Não, não quero, não quero... Mano, sabe por quê? É o desafio que todo mundo... Não, porque eu sinto nadar. É, Boquinha, você me salva daí? Calor só, no frio eu nem sei. Rapaziada, todo mundo... Bombeiro não faz esse trabalho à noite. Faz sim. Faz, faz, faz. Mano, na moral, todo mundo no meu canal pediu eu ir pra ir com a boia no lago. Todo mundo te ama. Sabe por quê? Você vê que o tio... Ah, pega. É o quê que aquilo lá? Jacareta, a esperança, pular pra... Bocahá. Ó, o Boquinha, o Boquinha pula, acredita. Tá normal, né, Boca? Teve alguma reação? Não, não... Tá... Rapaziada, mano, já pensou nesse lago, limpinho. Mano, na moral, véi. Tá frio hoje, né? É, hoje tá. Você pula e vai bem na boca do esgoto. Ai, que lindo. Porque daí vem uma aguinha bem quente. Ah, igual quando você vai xixi. Isso. Ai, que delícia. Vai ser aquecido aquela água. É mesmo. Mano, na moral, eu vou pular aqui com a bola no lago. Lembrando, rapaziada, eu nunca... Ó, eu nunca entrei no lago. Nunca, né? Eu já. Eu não. Não, não, mas é porque... Normal. Vocês foram num momento bom pra entrar. Mano, eu nunca entrei no lago. Calor. Eu só tô entrando por causa da bola que os inscritos pediam, mano. Você vê que o seu inscrito te ama, né? Não, os inscritos amam eu. Falou o Pelanza. Pelanza foi me vindo. É verdade que alguém tá falando? O quê? Você vai pular porque você tá sem vídeo, né? Com os inscritos. Os dois? Eles querem ver eu fazendo coisas radicais? E eu já... E eu aproveitando que eu já não tenho vídeo de amanhã. Mano, hoje tá, véi. Tá com as perninhas assim, balangando dentro da água e ver o peixinho. Tá louco! Esse peixinho tem outro nome. Não, mas sabe o que eu acho? Então eu vou pular, então. Ô, 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 vamos combinar uma coisa? Vamos combinar uma coisa, hein? Enquanto a produção está fazendo aquele nó bem... Tá fazendo bem certinho, né? É aquele que vai sair quando você tiver um nó aí. Você vai confiar um nó no... No coronado. Coronado, teste esse nó aí. Eu quero ver se é de fazer esse nó. Vamos, vamos, Gui. Boa ideia. Segura aí, coronado. Vai, já joga ela porque daí ela já vai ficar molhada, já vai ficar gelada. Vai ficar bom daí. Aquele lá sou eu, ó. Mas aí você vai estar pesado. Você vai ter que balangar. Aquele lá é eu. Viado, você tem que ver, né? Pra não virar de ponta cabeça. Eu vou pular, se você tiver no alto, eu vou puxar. Não, não. Tá louco? Eu vou cair. Já tá frio. A boia vem e você vai de fome. Eu não queria estar nessa pele. Mano, vai ser legal. Vou, cara. Eu vou, bosta. Vai pra bosta mesmo. Eu pulei na chuva. Ô, porque eu vou também. Quem falou? Entra aí, entra aí. Vou que não cabe. Eu vou jogar. Vá, rapaziada. Ó, eu vou... Segura o meu celular. Eu pulo o celular. Tênis e tudo. Aí você faz outro vídeo. Estraguei o celular. Talo. Mano, você vai ter que pedir patrocínio de remédio, viu? Alô, bom véu. Vale verde. Agora é quebra amarela. Se eu perder essa GoPro aqui, já era? Porque não tem boinha. Nossa, ó. Coloca na mão. Depois o Gui pega na pesca magnética. Ah, rapaz. Bora. Ó, na hora que eu... Ó, de verdade, moca. Vou puxar se tiver no ar. Não vai, eu não vou deixar. Mano, eu tô lá no fundo. A boia tá gelada. Imagina a água. Entro já. Ah, não, 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 não. Pode empurrar? Não, não, não. Mete a bicuda. Senão eu vou cagar. Eu vou mandar... Agora, se a gente pular, puxar de uma vez, vai fazer assim na boia. Vai ficar assim. Ó, eu quero ficar assim, ó. Eu quero ficar assim, ó. Você não quer entrar por lá? Eu posso pedir autorização aqui? Não, tem que ir pular. Se caso eu tiver que pular atrás de você, é meu vídeo, então. Só vê meu amigo no ar. Tá, vamos falar. Que susto é que você tinha caído. Que que é isso? Que bom. Que que é isso? Nossa, a câmera do Leo. Mas tá na minha mão, puro. Só pra ver a cara do Leo. E você pulou ali? Viado, eu fui chegar aqui na ponta, o bagulho caiu tudo. Vai, vai, Leo. Ó, Leo, pulando. Três. Olha, dois, três. Não é um, dois, três. Você que fala, é eu que falo. Eu posso dar uma dica? Quando puxar, você vai beber água. Vai pra frente. É, bando, vai com sede mesmo. Quer trocar? Não, não, não. Não quero ficar de coça, não. Dois. Não, 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 não. Eu vou pular, gente. Vai em pé. Aqui é rato. Não, não, não. Deixa ele pular ou desgrama? Ô, eu tô com medo. Juro, juro, juro. Eu tô com medo. Não, mas cai aqui perto da gente. Não, não, não. Aqui dá pé aqui. Aqui dá pé? Aqui dá pé. Não, pé na bosta, é isso. Pé na bosta. Eu vou descanso ou eu vou... De tempo, de tempo. Só que tá bem amarrado. Vai, 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 vai. É agora, é agora, é agora, é agora. Nossa, vai morrer de ponta cabeça. Nossa, meu. Agora a mão. Eu tô falando que ele não pode puxar o seu... Eu nem tô segurando a corda. Ele já... Você pôde de ponta cabeça direto, mano. Eu não pôde de ponta cabeça. Entrou a câmera e parou a câmera. Com certeza ia parar. Você já pôde de ponta. Não tem mais gente. Entra por dentro. Entra por dentro. Afunda e entra por dentro. Mano, ó. Mano, eu juro que ele não tá empurrando a bola. Tá gelada? Nossa, senhora. Mano, meu pé tá dentro da bosta. Dentro da bosta. Eu não consigo sair. Vem aqui, dois. Vem aqui, dois. Vai pelo mano do céu. Coloca o pé ali, ó. Aqui nessa parafeita. É um monte, gente. Isso, vem, vem. Vem, vem, vem. Vamos puxar aqui que eu sou mais leve. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô segurando a câmera. Dá a mão, dá a mão. Dá a mão, dá a mão. Será que eu consegui? Essa é a mesma coisa. Isso, pode cada vez. Força. Vou mandar. Ei! Acabou o vídeo, gente. Tá bom. Que calor. Tá louco, filhado. Eu quase perdi uns cinco dentes. Eu bati a boca. Nossa, tá faltando. Nossa. Não, não, não tá, não. Fale se faz essa língua em todos os dentes. Incrível. Nossa, eu pensei, mano. Nossa, eu bati a boca. Vai, foca agora, gente. Vai de novo agora. Não, deixa eu pular. Pula você, ó. Meus amigos, eu perdi já a GoPro, você percebeu, né? Era uma Hero 8. Ainda bem que o Lenny vai estar girando. Ó, vai, tô dando corda. Vieta, você cortou a boca. Não, não dá nada não, bora, bora, bora. Vai, pula, eu tô segurando a corda pra você pular. Gente, pula retinho. Pula, pula. Eu vou mandar. Ó, eu vou pular. Ele vai mandar, ele vai mandar. Vai, vai, vai. É agora. Aê, agora deu, agora deu. Puxa pra frente, puxa pra frente. Que puxa pra frente? Vai lá pro meio. Vai lá pro meio. É, é assim, é assim que eu quero. Dá corda, dá corda. Vai lá pro meio. Ó, eu vou virar. Dá corda. É ela, é ela. Dá linha, dá linha. Tá usando a mochilinha não, né? Não tem uma bola na mochilinha. Não, 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 não. Vai, deixa ele, deixa ele. Abaziada. Bate os pecos. Vamos lá no outro lado, lá. Mãe, parece um peixe fora d'água, é isso? Ó, o peixe boi. É, parece um peixe boi. Vai assim, vai assim que a moça. Eu não alcanço, Léo. Ó, eles me puxaram. Vamos pro rabalá, vai. Ó, com a maior força. Não, não, não. Calma, 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 calma. Já era, dá corda. Dá linha, vai. Vou cortar. Estamos soltando o Léo. Vai que eu vou aparear. Vai na dança. Eu vou aparear. Ah, meu Deus do céu. Calma, calma, não puxa não. Não é pra ele vir. Quem fica puxando, por isso que ele fica... Pera aí, puxaram de volta. Ué, me atirou de volta. Você é desco, tudo que vai volta. Você não se doa Einstein, não? É Newton? Então, volta. Você tá dentro da bola, merda. Vai, 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 vai ficar dentro da bola, rapaziada. Como assim? Empora bem forte, Moquinha, vai. Com força. Vai. Nossa. Nossa. Cuidado aí. Com força de boi. Se caso virar, você tem que sair daí. Só vai. Mano. Fala a febre. Tchau, Léo. Vamos todo mundo embora? Verdade. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau. Vamos embora, rapaziada. Vamos embora. Deixa eu ser um pessoal consciente. Não faça isso em casa. Nem se você tiver um lago em casa, nem se tiver uma boia dessa. É mesmo. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Olha o Léo, viado. Olha o Léo. Ele tá saindo por baixo, viado. Aqui. Longe. Meus amigos. Eu estou caindo. Não me deixem. Não me deixem. Olha o Léo aqui. Léo, você fala aí. Não precisa gritar, não. Você fala de um eco. Ele tá repassando a chueira. Me crava, seu carão. Parece uma bola de som. Olha onde o Léo tá. Obrigado, safado. Olha isso. Eu estou aqui. Demitido, demitido. Pula, pula. Saiu. Vai, lá, safado. Vai embora, então. Pô, agora é sério mesmo. Eu vou ficar deitado. Eu tento me empurrar pra correnteza, longeão. Não dá, viado. Aqui não tem correnteza, não é rio, não é lago. Você vai ter que bater os pés, pai. Vai ter que bater os pés. Mano, não. Você trabalha com boias, né? Pô, eu vou ir uma vez. Eu vou ir pulando. Que sério que você parou, então? Tá fazendo assim, carmão, cachorrinho. Cachorrinho, cachorrinho. Que sério que você parou, então? Segundo ano. Hum, primeiro. Vai, vai. Primeiro ano, primeiro. Só eu, o Renan e o Boquinha fez o colégio inteiro. Vai lá, Renan. E vai puxar, vai mandar ar. E tá puxando. Médica da vez. Ai. Agora é só pra isso aqui. Vou dar cirurgia pro joelho. Ai. Ah. Mano, é muito louco ficar lá dentro. Até aí, Gui. Não. Vai. Ai. Mano, agora eu juro. Eu vou ir lá no meião. Ah, então. Eu vou ir, vou ir monge. Cara, quem quiser comprar uma GoPro nova, nunca molhou, vai estar no Mercado Livre aqui na descrição, né, Léo? O único dono. O único dono nunca molhou. Nunca molhou. Olha lá. Olha aí, ó. Eu sou aqui. Correndo e pula. Aqui, ó. Tá louco, velho. Eu escapo, vou pela frente. Coloca a mochilinha. Sabe o que eu tô preocupado nesse vídeo? Não, eu também tô. É isso aí, Renan. Bate. Os moleques saem fora. Eu só tô falando pra dar bosta. Tô apelando? Ai, velho. Você posta agora na minha boca. Ó, Onan, você me empurra. Viado, você quer que eu vim? Eu te empurro. Nossa, nervoso. Você tem que ir pular, mano. Você quer? Por conta própria. Ir pular. Isso. Você é correndo e pula. Você vai ir, vai mandar e vai pular. Vai, vai. Meu Deus do céu, vai atropellar. Ô, boludo. Vai. Vai, boludo. Eu vou mandar. É, mano. Ele vai mandar. Ui. Segura. Ai, tá certo. Ai, tá certo. Só dá corta. Dá corta, dá corta. Bate o pé, bate o pé. Bate o cima. Viado, você não tá conseguindo segurar ali. O Léo vai embora. Tchau, Léo. Tchau. Ela tá murchando. Esse é o último vídeo do canal do Léo, gente. Quero abrir um pedo. Consegui ficar em cima. Não, não fica em cima. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tipo, outra cabeça. Não, não puxa, não puxa. Não, não, não. É, acorda, acorda que ele vai embora. É um negocinho que eu gastei todo o meu. Bate a mão, hein. Aí, isso. Aí, isso, Léo. Vai rolando. Vai virar, vai virar. Vai rolando, Léo. Nossa, tá estranho, viado. Tava muito estranho. Nossa, ele tá nadando com a boca no bagulho. Você viu? Já apareceu. Eu caí. Cadê o Léo? Cadê o Léo? Léo? Que misericórdia. Gente, oi. Nossa, boi. Nada na boia. Gente do céu. Esse bagulho é muito complicado, mano. Eu juro pra você. Que frio. Ó o jacaré. Ai, meu Deus. Jacaré de? Jacaré de vídeo me salvando. Pode fazer. Ai, meu, pula aqui. Me salva, Renan. Me salva, Renan. Joga corno. Joga aqui, vai lá. Me salva. Vem. Me puxa. Você sabe nada assim. Você tá pescando. Olha, eu pesquei um peixão. Peixe boi. Peixe corno. Nossa, que sereia. Peixe o quê? Peixe corno. Peixe boi. Mano do céu. Que tampa, rapaziada. Meu Deus. Me tiram daqui, meus amigos. Vem, cadê mais um mais forte? Pelanza. Vem, Pelanza. Salve o seu amigo. Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Não foi não. Tem que colocar o pé aí, cara. Dá outra mão pra mim. Isso. Dá outra mão, descende aí. Não foi? Segura. Não escure. Brote, meu amigo. Ai, ai, ai. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Pescando a sereia. Ai, meu Deus. Gente, que vídeo foda. Acabou o vídeo. Acabou, mano. Rapaziada do céu. Chega de fazer merda por hoje. É mesmo, é mesmo. Já deu, já deu. Rapaziada. Resgatar a bola. Olha a cor da minha meia. Olha isso aqui, mano. A cor que é essa água aqui. Meu Deus. Não, e outro. Tá dentro do tênis. Mano do céu. É dentro do tênis? É dentro do tênis? Rapaziada, de verdade. Esse vídeo deu ruim pra caramba. Estraguei uma GoPro, não tá ligando. Vou pegar uma... Doença? Que doença eu posso pegar aqui, né? Eu ouvi um cara... Eu ouvi esse comentário. Falando assim que aqui tem um caramujo. E quando tem caramujo é esquitossomose. Uma doença que marca. Esquitossomose quem? Sério? Uhum. Eu tomei essa água, mano? Eu também tomei. E eu tô normal, mano. Morreu. Não, mas ó, gente. Não, sério mesmo. A gente tá pulando aqui no lago. A gente tá pra fazer vídeo aqui e tudo mais, mano. Ele tá tomando os remédios, mano. Vermífigo. A gente tá tomando todos os cuidados. Eu sei que é perigoso tomar... Usar essa água aqui, mano. Eu vou lá comprar. Então toma. Você tá tomando não? É daqui pra farmácia. É a primeira vez que eu pulei. Então pode tomar, Vi. Então eu vou comprar. Remédio verme, remédio quitoossimose. Olha a cor da minha meia, rapaziada. Agora imagina essa mesma cor que você bebeu. O remédio... Não! Ah, não. Que medo. Que medo. Nossa, não tem até... Ah, cheguei a tremer. Olha a cor dessa água, ó. O médico falou assim pra eu tomar um remédio de fimose. Você tem? Não sei. O que é isso? É aquela doença que quando você entra no lago... Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado do desafio. Mano, foi um desafio muito louco. Mas eu tô com outro pensamento agora. Oi, eu sei que falo de ideia. Não, fica vendo. Esse pensamento que eu tô é pegar o jet ski escondido do Renato. Colocar a boia. Sair navegando com ela aí. Eu tenho a boia de três lugares, mas eu quero fazer com essa boia aqui. Vai ser nervoso, mano. Se você curtiu essa ideia, deixe muito o seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Então é isso. Valeu, falou. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho